1, 2, 3 Estamos aqui com o Célio, com a Terezinha Lima e com a Ana Carmen de Oliveira falando um pouquinho sobre a sensibilidade na causa de todas as pessoas que querem uma cidade melhor, uma cidade boa para todas as pessoas Você me perguntar ao Célio quais os principais problemas, as principais barreiras arquitetônicas que impedem o livre acesso às pessoas que utilizam cadeiras de rodas Não acho uma tomada aqui não Uma tomada, acabou a carga do meu, deixa eu ver se ele foi Deve ter ali Mas, mesmo assim, fica essa situação aí Que está adequado para a gente A gente vê tudo Obrigado